Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez vamos continuar com a história da Grécia Antiga. Agora mais especificamente do período clássico e nessa aula a gente também vai emendar o período helenístico. Essa é a penúltima aula da Grécia Antiga. Então vamos lá, antes de mais nada se inscreve no canal, deixa o teu comentário, tá gostando, tá odiando, tem críticas a mim? Aproveita, dá o teu xingão, até hoje ninguém deu um xingão, seja o primeiro a dar um xingão, né? Compartilha com a galera, diz assim, ó, vai lá dar um xingão, né? E aí você é o primeiro a receber um xingão, você vai ser o primeiro, né? O seu amigo vai ser o primeiro a dar um xingão em mim, né? Ficaria muito feliz, né? Dá o teu like, teu dislike, enfim, conforme aí eu tô... Mas só pra eu saber, né, se você tá gostando ou não. E é isso, ativa o sininho, se inscreve no canal e vamos embora para o vídeo. O que que vai acontecer, né, nesse período conhecido como período clássico da Grécia Antiga? O que que tem de importante, né? O que que... Cara, por que que a gente divide assim? Por que que esse período é o segundo mais importante? Oh, é o segundo mais importante, por que será? Porque esse é o período, né, onde a gente vai ter o auge da civilização grega. A gente vai ter o enriquecimento das cidades-estado e a consolidação das mesmas, tá? Ele vai se dar aí entre os 5 a.C. e o século 4 a.C., tá? Os séculos 5 e 4, aí não vai durar muito, né? Mais ou menos 200 anos aí, beleza? Mas, né, vai ser um período de consolidação e no final, né, ali, um período um tanto quanto conturbado, a gente já vai entender o porquê, tá? Antes disso, você precisa entender que a gente vai ter dois grandes líderes atenienses que eles se encaixam melhor nesse período clássico, né? Que é o Pericles e o Clístenes. O Pericles vai ser o grande construtor dessa maravilha aqui, né, que é o Paternum, em homenagem à deusa Atena, tá? E a gente vai ter o Pericles entrando aí no século de ouro, tá, pessoal? Que vai ser um período de grande crescimento econômico de Atenas e outras cidades-estado em volta, tá? E por isso que a gente disse que foi o século de ouro do Pericles, tá? A gente tem também o Clístenes, que vai inaugurar a democracia, né? Vai inaugurar o princípio de isonomia dentro da política. É claro que o princípio de isonomia não é aplicado no sistema, ou seja, só participa pessoas que não pertençam aos grupos de mulheres, escravos, estrangeiros e menores de 18 anos, tá? Mas, né, dentro dos cidadãos, quem é cidadão goza dessa isonomia, ou seja, possui papel ativo, igual, igualitário, né, isonômico dentro do, enfim, da acrópole, né, ou, enfim, do local de discussões políticas da Grécia Antiga e da Atenas Antiga, né, pra ser mais específico. Beleza? Então você sabe de todas essas características, agora a gente precisa ir pro bem bom, que são as guerras. É, vamos estudar guerra, né? É óbvio que na Antiguidade teve várias guerras, né, e a mais famosa delas foi as guerras médicas. Bruno, como assim? Era um monte de médicozinho guerreando um contra o outro, vendo quem curava melhor, quem fazia a melhor cirurgia? Não, não foi assim. Médica vem de Medos, tá? Os Medos eram um dos povos, né, que foram unificados pelo Ciro I lá da Pérsia, tá? O Ciro, ele vai juntar o reino dos Medos com o reino dos Persas num só reino, que seria, então, o reino persa do Ciro, de seus filhos, né, até chegar ao Dário, tá? E aí a gente vai ter os persas guerreando contra os gregos. Por quê? Os persas estavam expandindo seu território, bastante, a gente viu na aula de persas, e os gregos também querem expandir seu território. As cidades-estado, elas querem garantir a sua autonomia no mar Mediterrâneo. E aí a gente vai ter uma série de batalhas entre persas e gregos, tá? Quem vai liderar essa batalha do lado grego vai ser Atenas. É a cidade-estado mais rica, é a cidade-estado mais influente. Ela vai criar a Liga de Delos. O que é a Liga de Delos? Vai ser uma liga de cidade-estado, uma liga de pólis, né, diferentes, né, por toda a Elade, né, chegando, passando ali desde a, enfim, da região ali de Atenas até lá, a Lacônia, tá? Então, chegando até Esparta, onde os atenienses vão cobrar tributos, né, das diversas cidades-estado para manter a estrutura guerreira, tá? Para conseguir, então, movimentar fundos para guerrear contra os persas. E isso foi a Liga de Delos, tá? Então a gente vai ter esse recolhimento de tributos, e isso é muito importante, guarda isso na tua memória. O que que vai acontecer? A gente vai ter uma série de batalhas, tá? A primeira e a mais emblemática, né, na minha opinião, a minha preferida, né, é a Batalha de Maratona. Por quê, né? Porque em 490 a.C., a gente tem duas versões, eu vou contar as duas para vocês. A primeira versão diz o seguinte, Fidipe diz, o grande guerreiro, né, na verdade não era um grande guerreiro, não. Ele era só um soldadinho lá mesmo. Ele vai ser orientado a fazer o seguinte, Fidipe diz, meu caro, façamos da seguinte maneira, você vai, né, correr toda essa distância, né, de Maratona, do Monte Maratona até Atenas, né, para avisar ao povo ateniense de que a gente venceu a batalha, né, você ficará encarregado disso caso a gente vença. Mas por que que ele teve que fazer isso, Bruno? Por que que ele teve que ir correndo 42 quilômetros? Porque antes, né, algumas noites antes, os grandes líderes atenienses, né, os grandes guerreiros, tinham falado para as mulheres e para as crianças o seguinte, se a gente não voltar em dois dias, vocês vão se matar. Porque senão, os persas vão chegar e vão estuprar, abusar e chacinar vocês. Então é melhor do que vocês se matem, do que vocês terem aí esse domínio persa, tá? E quem que salvaria, né, essas mulheres e crianças, caso eles vencessem? Fidipides, né? E foi assim que aconteceu. Ele correu 42 quilômetros para avisar as mulheres e crianças para elas não se matarem, e aí ele caiu morto no chão quando ele chegou em Atenas. Essa é a primeira versão da história. E aí a gente tem a segunda versão da história, que eu acho que é mais realista, tá? Não sei, né, daí é da opinião de cada um, né? Que fala o seguinte, Fidipides, né, que estava lá, enfim, caminhando tranquilo, né, no Monte Maratona, bem de boa, né, avistando o mar, ele olha para o lado e enxerga um monte de navio persa. E aí, o que que ele vai fazer? Ele sai correndo, né, lá do Monte Maratona, 42 quilômetros, até chegar na cidade de estado, avisar que os persas estão vindo, os gregos se preparam, surpreendem os persas, eles vencem a guerra, né, os gregos vencem a guerra, e aí quando volta, o Fidipides está morto, caído no chão, de tanto correr, correu 42 quilômetros, morreu de desidratação. São essas as duas versões da história do Fidipides. Coitado, ele se ferrou das duas, né, essa é a verdade. E aí a gente tem também a batalha de 480 a.C., que foi a Batalha dos 300 de Esparta. Essa que eu acho que é mais conhecida de vocês, tá? Ah, um detalhe da Batalha de Maratona. Meu Deus, o TDAH é foda, velho. Eu me esqueço do bagulho, volto, né, tudo misturado. Mas a Batalha de Maratona, olha só, a Maratona que a gente conhece, né, daquela prova de corrida, de 42 quilômetros, é exatamente em homenagem ao Fidipides, tá? E é uma das provas mais antigas da história da humanidade. Legal essa curiosidade, né? E aí a gente vai ter, então, né, em 480 a.C., voltando, né, a Batalha das Termópilas, né? O que que são as Termópilas? Aquelas colunas de pedra, né, que então fariam essa barreira para parar os persas, que estavam em muitos, né, em vários, em milhares, e a gente tinha apenas 300 homens de Esparta, né? Não era exatamente 300, mas vamos deixar assim pra deixar bonitinho, né? Comandados pelo rei Leônidas, né, que então conseguiram, cara, ganhar muito tempo, mesmo estando em minoria, a região, a estratégia de guerra de defesa entre as Termópilas, né? Então, era um local bem estreito, então eles ficavam numa posição estratégica que eles conseguiam se defender muito bem e matar qualquer um que aparecesse, né? No fim das contas, eles acabaram conseguindo resistir, mas acabam morrendo todos por conta que a força persa era muito maior. E aí a gente vai ter, é, aí a derrota dessa batalha, que vai significar, né, essa resistência, vai conseguir parar os persas, né, por um bom tempo para que as outras cidades-estado consigam se reorganizar, né? E aí a Grécia acaba vencendo as guerras médicas contra os persas, que vão ter que voltar pra casa chorando, chorando. Beleza? Bom, Bruno, que maravilha, né? Agora tem tudo pra vir mais um século de ouro, né? Não vai ser do Péricles, mas vai ser mais um século de ouro. Você está enganado. Por quê? Por conta da Atenas. Atenas, depois que as guerras médicas acabam, continua cobrando o tributo da Liga de Delos. Safadinha, né? E aí, cara, esse imperialismo ateniense vai abrir os olhos de muitas outras, muitas outras cidades-estado, como, por exemplo, Esparta. Esparta que era guerreira, né? Esparta que tinha esse espírito, né? Ó, ninguém pode passar a perna em mim. Esparta vai chamar as outras cidades-estado e vai falar o seguinte, cara, os atenienses estão cobrando tributo, mesmo a guerra já tendo acabado. A gente tem que parar com essa palhaçada. E aí, a gente vai ter aí a Atenas, né? Continuando com a Liga de Delos e Esparta criando a sua própria liga, a Liga do Peloponeso, tá? E aí, Esparta, organizando a Liga do Peloponeso, vai declarar guerra a Atenas, né? Caso não quisessem parar de cobrar os tributos, Atenas estava achando que era forte pra caramba, né? Continua cobrando tributos e a guerra está, então, iniciada. Essa guerra que vai de 431 a.C. a 404 a.C. chamada Guerra do Peloponeso, porque ela vai acontecer aí, né? Em suas principais partes na Península do Peloponeso e também por conta da criação da Liga do Peloponeso como resposta ao imperialismo ateniense. Tá bom, galera? Então, Esparta, que era muito fulminante vai acabar vencendo, tá? E a gente vai ter, então, a decadência das cidades-estado. É por isso que eu coloco vencendo entre aspas, tá? Porque mesmo que a Esparta tenha vencido a Guerra do Peloponeso, Esparta acaba se enfraquecendo, abrindo brecha para o Alexandre o Grande aparecer, né? Bruno, da onde surgiu esse cara, né? A gente não estudou nada dele. Exatamente, né? O Alexandre, ele era um cara lá da Macedônia. Eu citei Macedônia para vocês lá nas primeiras aulas, né? Quando a gente teve as primeiras diásporas gregas, né? Alguns remanescentes acabam migrando mais para o norte. Você lembra que eu falei isso? Então, algumas dessas pessoas vão fundar a civilização macedônica. E a civilização macedônica vai acabar dominando tudo, toda a Grécia, toda, né? a Hélade, beleza? E aqui, né? atrás de mim tem um mapa mostrando quais que foram as cidades-estado que perderam a Guerra do Peloponeso, né? Ater os aliados de Atenas, aquelas que eram aliadas de Esparta, mas não importou nada disso, cara. Porque o Alexandre vai vir dominando tudo, ele vai arrastar toda a Grécia antiga com ele, tá? E aí, né? Esse período helenístico estaria, então, sendo fundado ali no século IV antes de Cristo, tá? E ele iria até o século II antes de Cristo, né? O que que o Alexandre vai fazer? Ele vai acabar com todas as polis. Não existe mais cidade-estado, agora é tudo centralizado no meu governo, né? A gente não tem mais o governo descentralizado, não existe mais essa autarquia regional, tá? E o Alexandre vai centralizar o poder nele, tá? A gente vai ter aí, inicialmente, na verdade, não vai ser o Alexandre, tá? Quem vai conquistar, na verdade, vai ser o Felipe da Macedônia, tá? O Felipe que vai conquistar a Grécia Antiga, eu acabei me confundindo, tá? O Alexandre, ele vai ser um dos grandes disseminadores, tá? Mas quem, de fato, conquista a Grécia Antiga é o Felipe da Macedônia, tá? Perdão aí, faço disclaimer, enfim. Mas o Alexandre, ele vai vir aí em 334 a.C., e aí ele vai governar até 324, e ele vai dominar muitos territórios, galera, muitos, muitos, muitos. Muitos historiadores dizem que foi o maior império da Antiguidade, tá? Porque ele conseguiu dominar todo, cara, tudo que todas as civilizações do mundo, praticamente, tá? Muita gente vai falar, ai, os Mongóis, né? Então, mas toda aquela civilização que participava, né, desse jogo comercial, né? Toda aquela, toda a civilização que era conhecida, né, pelos ocidentais. Então, ele vai conseguir dominar todo mundo conhecido, tá? a Média, a Pérsia, o Egito, a Mesopotâmia, ele vai até a Índia, cara. Então, o Alexandre, ele vai dominar muitos territórios, não confundir com o Felipe, como eu fiz. O Felipe é o cara que domina, o Alexandre é o cara que espalha, o Felipe é o cara que domina, o Alexandre é o cara que espalha, é isso aí. E aí, o que vai acontecer, né? O Alexandre, ele vai fundar a cidade de Alexandria, no Egito, vai ter aquela famosa biblioteca de Alexandria, que foi queimada, né? A gente vai ter a expansão da cultura grega, né? E as trocas culturais. Por isso que o período é chamado helenístico, porque é quando a cultura helena, né? A cultura helenística, a cultura da Élade, vai ser difundida para o resto do mundo, tá? O Alexandre, né? Principalmente, vai fazer a difusão. Ele era, ele compactuava com as características culturais gregas, tá? Então, ele vai espalhar essa cultura para o resto do mundo. A gente vai ter muitas trocas culturais, a ascensão do cosmopolitismo, mais ainda, tá? E aí, a gente vai ter esse grande período macedônico aí, tá? Que tá aí dentro da história grega também, tá bom, galera? Quando que termina isso? 146 a.C., o momento em que Roma domina a Grécia. Né? Bruno, como assim? Tu não falou nada de Roma? Óbvio, né? A Roma vai ter a aula própria para ela e já tá no canal. Então, eu recomendo que depois dessa aula você assista Roma Antiga e tenta fazer o cruzamento das datas, né? Eu acho isso interessante tenta ver quando que Roma começou a se desenvolver de verdade e quando que Roma dominou, então, a Grécia Antiga. Beleza? Não é a última aula de Grécia Antiga. Vai assistir agora a aula de cultura helenística e tá bem legal também. Beijão, te vejo lá. Valeu!